E aí galera, nova criação aqui, criando aqui umas cabras galera Tem pouco tempo que eu coloquei elas aqui, estou começando a adaptar Tenho mais algumas ainda para trazer, mais umas matrizes Tem uns cabritos ali, então vou trazendo aos poucos Porque estou telando tudo aqui para elas não fugirem Pense no animal que sai, deixa eu filmar os outros para vocês aqui Estou colocando tudo na tela, então vai começar a ficar bacana Galera, coloquei a canga neles para evitar deles estarem passando Vou trazendo de pouco, tenho mais quatro marrãzinhas para trazer E mais dois bodinhos Trazendo de pouquinho e vou soltando aqui, adaptando eles para ver se eles vão ficando mais quietos Até agora saíram algumas vezes, mas já não estão saindo mais Depois que passei a tela apropriada de galinha mesmo, não saíram mais Então falta ainda fechar uma parte ali em cima para trazer os outros Mais um vídeo para o canal, se inscreve no canal, deixa o like E toda vez que eu trazer um animal aí vou registrando para vocês aí Minha nova criação, valeu!